Dois homens e uma mulher foram presos com drogas no interior do estado no município de Boca do Acre. A prisão deste trio aconteceu durante a operação de visa que foi deflagrada no município logo depois que a polícia civil recebeu uma informação. A informação de que um membro de uma organização criminosa estaria transportando drogas da capital Rio Branco para o porto do município Porto Acre. Logo depois que esse material entorpecente chegasse no município de Porto do Acre, os municípios de Pauini e Boca do Acre seriam abastecidos. Quando a polícia civil teve acesso a essas informações, foi até a embarcação em que os três suspeitos estavam. Logo eles identificaram o material entorpecente e o trio recebeu voz de prisão. A polícia civil apreendeu maconha, cocaína, pasta base, uma embarcação e também um motor rabeta. Todo esse material foi para a delegacia juntamente com o trio criminoso que agora vai ficar à disposição da justiça e vai responder pelos crimes de associação criminosa e também tráfico de drogas. A polícia civil apreendeu maconha, cocaína, cocaína e cocaína.